Olá, meu nome é Felipe Gaspari, sou videomaker, trabalho com a cultura hip-hop há 4 anos e sou dono desse canal e organizo a Batalha do Tanque, em São Gonçalo. Muito obrigado a todo mundo de primeiro, muito obrigado de coração a todo mundo que mandou mensagem positiva e todo mundo que mandou um inbox, eu tô tentando responder a todo mundo ainda, mas foi bastante e muito obrigado de coração a todo mundo que se manifestou positivamente. Teve bastante gente que me surpreendeu, muito obrigado de coração mesmo. Vim aqui, na verdade esse vídeo é uma atualização sobre aquele vídeo que eu postei ontem sobre a Batalha do Tanque e a realidade. Ficaram algumas dúvidas e eu peço também desculpa que infelizmente eu tô perdendo a intimidade, ganhando intimidade com a câmera eu tô meio tímido ainda, então aquele vídeo eu reparei que ficou bem longo e ficou algumas partes repetitivas. Então vou tentar ser mais direto, a principal dúvida que gerou, por que perder o Bar do Meio? A realidade, o Bar do Meio era um local que a gente sempre utilizou bastante desde o início, quando chovia, que nosso local original sempre foi a Praça dos Combatentes, mas quando chovia a gente usava e depois de uma série de problemas na praça, a gente foi, a gente tinha o organizador Luan e optou por voltar, ficar no bar, pela tranquilidade que dava de manter o evento e pelos problemas que estavam acontecendo na época. Infelizmente, no bar começou a dar bastante gente, só que uma parte da galera não colaborava direito e queria fazer como se fosse uma lapa. O principal problema é que a galera ficava no outro lado da calçada, que tinha bastante espaço, o bar era grande e ficavam do outro lado, onde os vizinhos moravam, os moradores, tudo, e faziam até uso de droga, tudo, a gente sempre tentou fazer da melhor forma possível, mas infelizmente é rua livre, todo mundo tem seus direitos e infelizmente algumas partes, algumas pessoas, não colaboraram tanto. Isso gerou várias denúncias e chegou a um ponto que ficou sem condições para o dono do bar. Ele recebeu uma nota do conselho de telar e ficou sem condições e optou por, no momento, não fazer no bar para não prejudicar ele e eu respeito a intenção dele, eu entendo o motivo dele. Mas a batalha do tanque tem que continuar. Então o principal motivo foi esse, por causa de denúncia, então a gente perdeu nosso local oficial. Qual a minha intenção no próximo passo? Eu vi bastante informação falando, ah, fazer um evento privado, não sei o que, em tal local. Sim, já pensei nessa opção, só que eu vou ser sincero com vocês, eu prefiro deixar essa como última opção no momento. Infelizmente o problema com droga sempre vai ter, independente do local, mas a roda cultural, uma das principais pautas dela, se não a maior, é a ocupação de espaço público. Então pretendo manter sempre essa pauta e pretendo fazer na praça pública, que eu acredito que é o melhor local e estou correndo, na verdade, atrás de um apoio. Na verdade, eu gosto de correr atrás de um apoio e para legalização de tudo e autorização. Então o nosso principal problema na praça é a autorização que infelizmente a gente não tem 100% de garantia e além disso, quando chove não temos cobertura e atualmente no meio não temos local para ir pós-choveira. Então, essa é uma dúvida que gerou bastante também. Outra dúvida que bastante pessoas falaram, algum até, na minha opinião, com um tom até meio maldoso, mas, ah, com essa casona aí, não sei o que, você ganha dinheiro do YouTube, 70 mil inscritos, na realidade, vou ser sincero com vocês, o YouTube sim, me paga sim, eu nunca tirei nenhum dinheiro até hoje, porque na verdade meu canal começou a render só a partir de dezembro. Mas, na realidade, desde dezembro eu larguei o meu emprego para dedicar 100% ao conteúdo do canal e atualmente o YouTube me paga pouco, em questão de 200 a 300 dólares por mês. Parece muito para alguns, mas, na verdade, eu estou, comparando com o meu antigo trabalho, eu estou ganhando a mesma média para baixo, sempre me arriscando bastante. Tem muito acesso sim, mas também tem muito adblock, infelizmente, sei lá, eu tenho às vezes 3 milhões no mês, mais dos 3 milhões, só 600 são com publicidade. Então, acaba gerando bem pouco e esse dinheiro eu uso só para me sustentar. Na realidade, eu nunca saquei esse dinheiro até o momento, porque eu estou sobrevivendo até agora com o décimo terceiro do meu antigo trabalho, décimo terceiro não, desculpa, com seguro desemprego. Então, até esse mês é o último, mas até o momento eu consegui pagar minhas contas básicas a partir disso. A casa e tudo, nada é meu, tudo da minha mãe e uma correria totalmente diferente, sabe? Minha mãe apoia minhas ideias, mas também não financeiramente. Eu não tenho muitos custos para morar aqui, graças a Deus, eu sou beneficiário. Eu tenho, graças a Deus, não tenho essa sorte de poder ter casa, comida e roupa lavada, tá ligado? É uma coisa que minha mãe trabalha muito para manter isso. Infelizmente, esse ano de crise não está fácil para ninguém. Então, não é assim que as coisas funcionam. Eu não estou ganhando mais dinheiro com o YouTube, a roda cultural nunca foi lucrativa, nunca tirou até o momento. Então, esse é só mais um ponto. E a gente pretende, na verdade, não ir para o local fechado, mas a opção está aberta como uma das últimas opções. Sim, eu sou meio fã, eu tenho língua presa, então isso é uma bosta para comunicação. Esse é um dos principais motivos que eu não rimo, um dos principais motivos que eu evito conversar muito, porque eu ainda estou ganhando intimidade, eu sou meio tímido e tudo. Então, isso me atrapalha bastante também, até no próprio convívio social. Bastante dúvidas geraram, agradeço de coração, eu vi pessoas, artistas que eu sou fã, até apoiando, como o OG. E vi bastante gente, produtores como o Meleca, o Gritos Filme, a galera também que trabalha comigo, trabalha no mesmo ramo que eu, também apoiando, sem vaidade nenhuma. Pô, achei isso muito bacana, tá ligado? A realidade, a Batalha do Tank tem uma dívida de 1.800, ela é voltada a coisas antigas, documentação, equipamento, coisas que ficou. Amanhã eu irei pagar uma parcela dessa dívida, quase 100 reais, que eu consegui a partir do MC Johnny, que ele ganhou a Tatuí, que disponibilizou essa verba pra gente, pra poder dar um alívio. Isso vai dar uma sobrevida, por exemplo, até o mês que vem, sobre essa dívida, mas já tenho que quitar ela. É o mais rápido possível. Na realidade, eu também não quero só quitar a dívida e sobreviver do jeito que está. Eu acho que o Batalha do Tank hoje pode expandir mais. Eu acho que é referência nacional e podemos trabalhar pra isso, elevar um nível. Eu tenho diversos projetos e ideias. Meu próximo passo atualmente, que eu estou pensando, é algumas ideias que eu tive pra seguir. Eu estou fazendo esse vídeo só pra avisar qual é a ideia e ver se vocês têm alguma ideia também, algum feedback positivo pra gente e alguma crítica construtiva. Eu estou pensando, na verdade, em abrir uma campanha no KickNet, que é um site crowdfunding, bem interessante que eu vi e eu consigo fazer uma arrecadação. No caso, essa arrecadação seria referente ao Tank, o ano todo, que no caso parece o valor, não sei ainda, eu estou estudando as possibilidades. Amanhã, dia de roda, eu irei conversar com os organizadores também. E vai abrir também um padrinho e um Patreon pra poder fazer arrecadação mensal, tanto pra ajudar a manter o canal, quanto ajudar a manter a roda. Então, essas são algumas das opções que estão abrindo no início. Fazer festa do Tank pra conseguir arrecadar, sim, isso é uma coisa que eu pretendo fazer, mas eu também tenho que ter um capital de giro pra poder fechar um local. E não é tão simples assim. Alguns artistas estão vindo junto, então acredito que alguns artistas vão fechar junto numa ideia dessa. E isso sim, eu pretendo fazer também como uma forma de renda. Própria sobrevivência do evento, porque na realidade parece que não, mas já são quatro anos. E eles construíram uma história muito interessante e, na verdade, tem que potencializar isso e aumentar o nível. Eu acho que tem que fazer um profissionalismo cada vez maior e eu tô tentando buscar sempre essa intenção. Eu irei também disponibilizar a minha conta bancária, no caso, só que pra quem quiser depositar direto. E também quem tiver interesse de fazer depositação pro Paypal, é só você mandar um e-mail que tá na descrição, que é da Batalha do Tank, é batalhadotank.songonçalo.gmail.com Manda com o valor que você pode depositar, que a partir do Paypal eu vou gerar um boleto do Paypal pra vir o e-mail pra fazer o pagamento. Eu tô estruturando tudo isso, vou ser o mais transparente possível. Eu irei em breve também, muita gente não me conhece pessoalmente, então pode criar uma desconfiança. Então, em breve eu também irei fazer outros vídeos explicando quem eu sou, e pra que que eu quero esse dinheiro, pra quem precisa, quem é a Batalha do Tank. Eu quero tirar todas as dúvidas de você, sendo transparente totalmente. E eu agradecer de coração todo o apoio que vocês têm me dado nesses primeiros dias. Eu peço desculpa, mas eu tô sozinho, então é poucas pessoas trabalhando, então tem que ver a conta bancária, verificar. Não posso dar um número pra vocês sem verificar tudo. Eu tô vendo todas essas possibilidades, tô trabalhando da melhor forma. Amanhã, se não chover, vai ter a Batalha do Tank sim, a gente vai botar cara e coragem de fazer na praça. O nosso equipamento tá todo sucateado, mas isso aí eu quero elevar em todo nível. Então, em breve eu irei divulgar pra vocês e irei contar todas as novidades. Peço desculpa pelo vídeo que ficou meio longo. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. E acompanhar essa trajetória, essa fase agora que a gente tá passando. Dá toda a força que puder. Obrigado a todo mundo, de coração mesmo, que tem apoiado. Pra quem não gosta do meu trabalho, ou tem alguma crítica, obrigado também, de qualquer maneira. Se tá vendo o vídeo, e pelo menos pode não gostar de mim, ou não gostar de um MC ou outro. Mas você pode gostar de um ou outro. Então isso também é importante pra caramba, pra própria cena local. Então, muito obrigado a todos. Meu nome é Felipe Gaspari e até a próxima.